Música Bom pessoal, estamos aqui na sede da Motor Trailer Chegamos aqui na beira daqui da Anhanguera Para começar, vamos sair da... O senhor Dianas está com o sol aqui Pronto, aqui já deu Para a gente começar a organização do encontro O encontro do Clube Irmãos da Estrada Que vai ser em conjunto com o Encontro da Ama Que já é um encontro tradicional E já tem bastante gente aqui na espera Embora o encontro seja de quinta a domingo Hoje é uma terça-feira Tem bastante gente já que veio de longe esperando Vou dar uma geral para vocês aqui Música Dá uma olhada Isso é só o pessoal que está esperando Para quarta-feira à tarde Quarta-feira depois do almoço Que abre lá para ir pegar o lugar Para poder participar do encontro Então vai ser o encontro E nós vamos mostrar tudo para vocês Os bastidores O encontro Tudo, tudo, tudo Olha, tem uma galera já aqui Instalada de boca Lá no fundo Aquele carro está puxando um winibag Um trailer que está enfiado lá no fundo Um 2306 A maioria deles é motorhome Porque o encontro é tradicional De motorhome Mas esse ano estamos invadindo a praia aqui Já temos mais winibag aqui Nosso E Só de sócios do clube Estamos trazendo 12 12 trailers Acho que tem motorhome também no meio Eu não sei Não lembro de cor Mas é uma galera Vai ser uma festa bem legal Vamos mostrar tudo Pronto, galera Estamos aqui já na sede da AMA Já arrumando as coisas Vou dar uma geral para vocês Rapidinho da organização O que está se desenrolando Daqui a pouco começa a chegar todo mundo Uma hora da tarde Abre os portões Do encontro Da alegria Do encontro da AMA Isso aqui vai ficar lotado O pessoal já está começando a chegar Mas está esperando Final da demarcação lá Vou dar uma geral rapidinho Depois a gente mostra com calma Quando a coisa estiver rolando Vamos lá Então se você não conhece a sede da AMA A gente já falou no vídeo anterior aí Dá uma procurada Quando a gente falou do encontro Para você ver A própria TAMB tem uma foto aérea Isso aqui Olha que enormidade Aqui fica uma área administrativa Aqui toda a parte do dia a dia das crianças E aqui vai funcionar E aqui vai funcionar Tem padaria Tem onde vai ser as palestras Tá um cheiro de pão Vocês não fazem ideia Eles tem no dia a dia Tem tudo Escola para molecada Eles aprenderem Profissionalizantes Sabe Muito legal Aqui no encontro vai ter a exposição Dos motorhomes Ali é o restaurante Aqui a parte das palestras A gente já deixou Mais ou menos organizado Aqui temos Tcharam Olha nós aí Já deu uma colocadinha de um banner Ali está aqui Vamos deixar quieta Vamos lá Talita é responsável no dia a dia Pelo andamento aqui Da molecada Da ama Aqui tem Brinquedoteca Passei por ali Sanitário Bebedor Tem de um tudo Biblioteca Sala de jogos Para a criançada E para os adultos Ah no caso é para os adultos Tudo bem? Tem o bazar da ama Bazar da ama Tem de um tudo Aqui tem um brechózão Aqui Ó E aqui Nós estamos Terminando de armar os estandes Tudo em montagem Tipo a trailer Tomara de colchões E aqui O clube E é isso aí Ali tem o nosso wind burner Aqui é bem grande Tem capela Tem o ginásio Onde vão ocorrer as festas Palco com música Falar em música Tem área de música Tem teatro É muito legal Muito legal Um projeto muito legal Se quiser você pode apoiar Sabe? Um real por dia Aquela coisa E aqui ó Já está chegando a moçada Eles estão terminando De demarcar Na verdade Não está oficialmente aberto Tem uns penetras aí Tem o pessoal Inclusive que Veio montar estandes Já está aqui O pessoal está começando A chegar Toda essa área aí Deve estar Uns 200 conjuntos Esse ano Ano pós pandemia Aqui a capela E aqui Olha que legal Olha A enormidade do espaço Olha isso As comidas todas Aqui os caixas Ali o palco Tudo enfeitado Com as cores da mototrailer O pessoal terminando de organizar De arrumar tudo Vai ser um encontrão Se você perdeu Ano que vem tem outro Não perde É muito legal Aconteceu comigo Ou ativou Então é o seguinte Trailerados A Diana vai contar O que está acontecendo Diana Ó Eu engatei o trailer Sozinha Quer dizer Você ajudou né Não ajudei nada Você engatou o trailer Sozinha Engatei o trailer Sozinha Levei ele lá pra cima Pra fazer o descarte Sozinha Trouxe até aqui Trouxe até aqui Estamos enchendo de água E vou levar ele lá pra ama Sozinha Folga do guerreiro Com alguém dando palpite Nunca mais dirigirei Essa porra desse trailer Só vou ficar no banco do passageiro Enchendo o saco Tô na estrada Tô na estrada gente Aí a prova Diana no volante E nós ó Ó Vocês vão ver Quando é que eu vou dirigir Esse treino Puxar esse treino outra vez Resolva isso Me aguarde E aí Diana Muito tensa? Um pouco né Primeira estrada? Primeira estrada Mas é tranquilo Vai Fala pras mulheres aí Não Super tranquilo É como se não tivesse Só que aí você vai olhar no espelho E tem uma trafizomba atrás E os caminhões passando E as carreta Que tão achando Que ela tá mole Mas é isso mesmo Mas eu tô no limite Da estrada É no vento Você dirige pra você Os outros que se virem As carreta Que tão zoando Em breve mais notícias Pronto galera Temos aqui já Ó Bastante gente Já Isso porque hoje Cadê a luz? Cadê a luz? Isso porque hoje ainda é Quarta A partir de amanhã Que a coisa Começa a encher Muita gente vai chegar ainda Agora de tarde Muita gente chega amanhã E bem legal Tudo organizadinho As vagas Todas demarcadas Eles fizeram esquema de água Olha que legal Pra suprir Pra tanta gente Ó Tem um caminhão pipo ali Montar um sistema Montar um sistema A água sai E abastece Tem os pontos Organizadinhos Ó Lá tem outro Bem legal né Bem organizadinho E é isso Fica aí ó A ideia Pra que organizar Coisa pra muita gente Em camping E o povo fica sem água Esse é o sistema Olha a luz aqui ó Tomada pra dedéu Não sei Não sei Como é que tá Nossa tá 220 lá 219 É claro que se todo mundo Ligar tudo ao mesmo tempo Dá luz Aqui A coisa desanda Mas Não é pra todo mundo Ficar com o ar condicionado Tá ligado né Principalmente porque tá um frio Pra caramba Ontem a noite Precisamos ligar O aquecimento né Diana Como é que foi ligar O aquecimento Não é a primeira vez na vida Nós usamos o aquecimento né Tava frio Nem quando a gente foi pro sul Precisou né Eu ia matar o banho Aí a Diana falou Não Não vai Não vai matar o banho Eu falei Não vai Não Vai pro banho Aí eu falei Então vamos ligar o aquecimento Tem ar quentinho no banheiro Nossa que delícia Que delícia Calefação Não é ar condicionado não É calefação Separado Depois eu mostro aí É muito muito gostoso Aquecer o treino Quentinho Dez Aquecer o treino Aquecer o treino Bom dia trailerandos Tá frio É cedinho Seis e meia A gente precisa organizar as coisas Da gincana Tá me ouvindo? Tá todo mundo dormindo Bora Então pessoal Hoje vamos dar uma volta aqui Pelo encontro Vou mostrar pra vocês Pedacinho por pedacinho Tudo que tá funcionando aqui Vamos começar aqui Pelo nosso clube irmãos da estrada Aqui tem o espaço Aqui tem o espaço Tem a loja Da equipa trailer Tá aqui o Jonathan vendendo Tudo, tudo, tudo Bom dia pessoal Aqui na rua principal Tem a exposição dos veículos A Iveco tá com o stand aqui Ali tem os trailers Eu já passo lá Vou passar aqui primeiro Tem um bazar aqui Cheio de coisas Cheio de coisa Bom dia Bom dia Tudo bom? Bem Olha quanta coisa que temos aqui Olha os tapetinhos Coisa de cozinha Tudo baratinho Muitos performance Muitos artesanatos Aqui tem a parte Dos trailers Da Itú Jacob's Winnebagels Aqui tem mais Bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo ótimo Comprando ou vendendo? Vendendo Olha só Joias, semi-joias Semi-joias Pratas e semi-joias Muito legal Tapetes Olha que artesanato bonito Para a entrada dos motorhomem Os trailer Olha só São tapetes lindos Sorte derrapante Muito bons tapetes Tapete de banheiro Tapete de banheiro Olha Tem um monte Da cor que você quiser Lindo A cor que você quiser Aqui temos umas bolsas artesanais também Olha o preço Baratinho, baratinho Aqui tem um brechózão Acho que vou sair daqui com umas roupas não Lembrando que todo mundo que está vendendo aqui É uma parte destinada para a ama Porque o encontro é beneficente à ama Aqui tem uma bolsa que ela cheia de casaco Eu tenho ouro Aqui tem os peiros Aqui tem a brinquedoteca com a molecada Aqui é a parte onde vão acontecer as palestras Tem padaria Tem, nossa, uma porção de coisa É muito, muito legal Tem salão de beleza O pessoal que quer ficar bonito aqui O pessoal que quer ficar massageado Aqui Já tem o povo ali Não pode filmar a mulher antes que ela fique pronta Senão elas vão ficar bravas Aqui O mercado livre hoje O mercado livre O cheiro que tem nessa padaria De sonho De pão fresco É inacreditável Não, 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 não Atenção Número, 30, 3, 0. Eu lhe fiz três viagens para o Danilo, duas viagens para a Alemanha e uma viagem para Portugal. Atenção Número, 30, 0. Estamos indo embora depois do encontro, super legal, vocês viram aí, estamos saindo, a galera está se preparando para sair também, algumas pessoas já foram, algumas pessoas vão seguir viagens, outras estão por aqui ainda na preguiça e nós estamos indo embora para a casinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do encontro. Se você curtiu, se inscreve no canal, se você não for inscrito, dá essa força para nós, estamos chegando nos 15 mil e a gente se vê... Por aí, tchau. 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 Tchau.